E aqui, o V8ão 4.4, Lamborghinão aqui. Para quem ama Lamborghini, o filme Lamborghini, o homem por trás da lenda, com exclusividade no canal Adrenalina Pura, sentar aqui e ver o símbolo Lamborghini. Carbon Fiber! Salve acelerados, bem-vindos a mais um Raio X e senta que lá vem história. Hoje a gente tem muita coisa para mostrar nesta Lamborghini Urus fantástica, um kit Mansory. Vocês já viram eu dando um rolezinho de Urus lá nos Estados Unidos, quando eu andei num carro original, mas confesso que quando eu cheguei aqui e vi essa aqui com kit de carbono e todas essas novidades, eu fiquei estupefato com um carro que já é exótico, um carro que já é realmente muito chamativo, pode ainda ficar tão mais legal. Para começar, eu acho que vocês querem saber o preço, né? E eu tenho duas notícias para você. Primeiro, é caro. Segundo, a Mansory não divulga o preço deste kit aqui, justamente porque o kit é muito modular. Você pode escolher só o capô, para-choque, retrovisor, você pode ir montando de acordo com a sua preferência. Então essa daqui parece estar com um pacote bem completo, para-choquezão totalmente de carbono. Uma coisa curiosa, a gente vê que é uma peça só e ela tem aqui em determinadas partes, ela manteve o carbono, em outras partes ela ficou com a pintura preta. Capô de carbono retrovisores, realmente um carro fantástico. Agora dá sim para falar em preço. Essa daqui está disponível no pessoal da vetrina que nos cedeu aqui, com muito carinho para a gente fazer esse conteúdo por R$ 4,3 milhões. Essa unidade aqui que é blindada. Então você vai andar aí com toda a segurança. Vou abrir o capô para a gente ver o peso do capô de fibra de carbono. Então, realmente rodas de 23 polegadas. Carbon Fiber. 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 Aqui a gente vê a constituição mais artesanal, mas realmente o capô é uma pluma. E aqui o V8 4.4. Olha que legal. Eles colocam aqui ordem de ascensione, que é a ordem de queima dos cilindros. A Lamborghini coloca nos carros dela. Então é muito interessante. Aqui ó. Primeiro é um, depois é o três, depois é o sete. A forma como o V8 trabalha. Mas é um kit muito bem feito, viu pessoal. Tem realmente aqui características de fábrica. Os haters vão dizer que aqui temos um RS Q8 e temos um Cayenne. Afinal, eles compartilham a mesma plataforma. Mas a gente sabe que o acerto de um Lamborghini e de um Urus é muito diferente do que a gente está acostumado. Rodas de vinte e três polegadas ó. Essas daqui são da Novitec. Então a gente tem um mix aí entre duas preparadoras né. A Mercedes e a Novitec aqui. Com freios de cerâmica nesse pacotão aqui da Mercedes. Mas antes da gente ir lá para dentro, eu quero contar para vocês uma novidade muito legal para quem ama Lamborghini. É o filme Lamborghini, o homem por trás da lenda que está disponível com exclusividade no canal Adrenalina Pura para você curtir a história de um cavalo que reinava solzinho até a chegada de um touro. Dá uma olhada aí no trailer. Como eu poderia te ajudar? Derrute o Lamborghini. Sabe quem eu sou? Todas as minhas Ferraris têm um problema. A embreagem. Eu tenho uma solução. Se considerar uma parceria Ferrari e Lamborghini. Volte para os seus tratores, fazendeiro. No que você está pensando? Num carro que ainda não existe, mas é forte, potente e inesquecível como esse touro. É o carro que vai fazer o mundo se esquecer da Ferrari. Lamborghini será a grande novidade da próxima temporada automobilística. Ou você é um fabricante ou é um sonhador, Ferruccio. Eu não acho isso inteligente da sua parte. A gente vai perder tudo. Por favor. A única coisa que importa é o grande Lamborghini. O que você quer que eu faça? Você sabe o que dizem do Lamborghini? E ele é assim claro demais para entender o que não conhece. A Lamborghini 350 GT tem que ser tão rápida como um carro de corrida. Precisa ser o carro mais lindo que o mundo já viu. Em seis meses as pessoas irão a Genebra procurando a próxima Ferrari. O que vão encontrar vai ser a primeira Lamborghini. Se compra uma Ferrari quando se quer ser alguém. Mas se compra uma Lamborghini quando se é alguém. O que está dizendo? O que você vê? Linhas não guarda não. O que você vê? Legal demais, né? Você pode assinar o Adrenalina Pura direto pelas plataformas Prime Video, Claro TV e Apple TV. E é só apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Você já vai ser direcionado para a página certa. E tem mais. Dos dias 24 a 27 de novembro você pode aproveitar a Black Friday do Adrenalina Pura com desconto de 50% durante dois meses na assinatura pelo Prime Video. Bom demais, né galera? Agora bora acelerar. Antes de acelerar eu quero mostrar um pouquinho. Então vem aqui você Munhoza, meu convidado. Você entra por aqui que eu vou dar a volta pelo outro lado para a gente mostrar. Depois você vai vir aqui atrás fazer imagens também. A gente tem aqui ó, aerofólio de carbono. Aqui também esse spoiler. Realmente é para os mais exigentes esta Urus aqui. E o interior, interior bem clássico. Se eu não me engano é a mesma cor de interior que eu andei na Urus lá nos Estados Unidos. Agora uau galera que carro. Fantástico. Só que aqui totalmente de carbono. Toda essa parte aqui você tem as mudanças em relação ao original. E aqui os haters vão dizer sim que lembra um pouco de Q8 e lembra essa central multimídia aqui do áudio. Não tem o que tirar nem pôr. Mas realmente sentar aqui e ver o símbolo Lamborghini. muito mais do que ela. Que sonido espetacular. Aqui a gente tem os modos né. Esse sistema aqui anima. Coloca aí na tela o que significa né. É o sistema dos modos de condução ó. Modo Corsa. Já é outro barulho. Então escuta aí ó. Espetacular. Bom, impressões aqui. A gente tem esse teto panorâmico enorme. Blindado também né. Porque num carro blindado você precisa ter essa parte aqui blindada. É uma blindagem com vidros mais finos. Acrescenta aí mais ou menos 160 kg. E aí tem muitos uros né. Blindados. Porque realmente é um carro que as pessoas utilizam com mais frequência do que um Huracan. Ou do que um Aventador. Então o pessoal prefere realmente digamos aí. Talvez quem trabalha nesse mercado possa dizer melhor. Mas pelo que eu vejo 50-50 são blindadas e não blindadas. Então bora dar uma volta. Senta aí. Deixa o seu like e vamos ouvir isso. E antes de irmos para a pista. Vale fazer um agradecimento especial ao pessoal da Plugin Mobility. Que fez o transporte da Urus até o Velocitar. Entra lá no site deles para conferir todos os serviços que eles prestam. Valeu galera. A história entre Ferrari e Lamborghini é recheada de rivalidades. Mas eu posso dizer que eles têm muito em comum. E obviamente se espelharam um ou outro né. A Lamborghini com certeza na Ferrari. E a Ferrari depois de muito tempo com certeza passou a olhar o que a Lamborghini estava fazendo. Por exemplo. Aqui para engatar a primeira no Lamborghini é igual na Ferrari. Você coloca a primeira aqui e não coloca aqui. Então é incrível você ficar procurando aqui onde colocar e você não acha. Então ó. Modos. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 modos. Estrada, Sport, Corsa, Sábia, Sábia, Terra e Neve. Esse Sábia eu não sei o que é. Me digam aí o que é. Então eu já vou aqui ó. Para o modo Sport ele já dá uma mudadinha. E olha como é que vai mudar o ronco no modo Corsa. Já muda aqui. E ele me diz ó. Sistema de frenagem de emergência desligado. Porque o modo Corsa. Corsa italiano é o modo corrida né galera. Então ele. Você que curte uns Pops and Bands. Ele tem aqui já meio que de fábrica. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui o ar. Então aqui ó. Diferente. Muitas Ferrari tem aqui a aleta fixa né. Na coluna. Lamborghini não aqui. Freios de cerâmica. Aqui. A Urus eu vou falar para vocês. Esse é um carro de sensorialidade. Andei no RS Q8. Lá no Aras Tuyuti. Coloca aí. E eu fiquei muito impressionado com o que ele fazia. Então vamos fazer uma largadinha aqui de Urus. Lá no descontrol possível. Uou. E aí. 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 Ele salvou a Porsche né. Não dá para dizer que o Urus fez a mesma coisa com a Lamborghini. Porque a Lamborghini não estava em maus bocados. A Lamborghini até que estava numa boa quando o Urus chegou aí. E aí. Acho que foi meados de 2014. Ou 2015. Os primeiros Urus. Coloca aí na tela. Ele veio como conceito né. Gerou uma grande conmoção. E depois. E depois ele veio realmente como carro de produção. Mas. Ele levou a Lamborghini a outro patamar. O que provocou a Ferrari aí. O caminho foi inverso né. A Lamborghini provocou a Ferrari. A lançar a Puro Sangue. Ou o Puro Sangue. Que é o SUV da Ferrari. Que ainda não chegou ao Brasil. Tem fila de espera no mundo inteiro. E existem relatos aí. De que. Donos já chegaram a. Oferecer até mais de 10 milhões. Pelo carro. Para quem estivesse. No exterior né. Chegaria esse carro no Brasil. Com 10 milhões. Para você ver. Como o pessoal está doido para ter Puro Sangue. Então. Nesse ponto. O Urus. Acaba. Ficando uma pechincha. Vamos dar uma aceleradinha aqui. Ah. Uma boa dianteira. Gostei. Que tal desse tamanho. Que freio hein. Freios de carbono. Cerâmica. Legal demais né galera. Então depois desse show. De Lamborghini. Eu lembro mais uma vez. Do filme Lamborghini. O homem por trás da lenda. Disponível com exclusividade. No canal. Adrenalina Pura. Pelas plataformas. Prime Video. Claro TV. E Apple TV. E ó. Na Black Friday. Entre 24 e 27 de novembro. Você tem esse 50% de desconto. No Prime Video. Para ter aí. Para ter aí. Adrenalina Pura. Então. Bora lá. Curtir Lamborghini. Fica aí. Com esse Ron. Ó. É facinho assinar hein. É só apontar. Pro QR Code. Que tá aí na tela. Valeu. Agora sim. Tchau. 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 Tchau.